A mulher dentro de cada um não quer mais silêncio A mulher de dentro de mim cansou de pretexto A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto E vai sair de dentro de cada um a mulher vai sair E vai sair de dentro de quem for a mulher é você De dentro da cara a tapa de quem já levou porrada na vida De dentro da mala do cara que te esquartejou, te encheu de ferida Daquela menina coada que tanto sofreu e morreu sem guarida Daquele menino magoado que não alcançou a porta de saída E vai sair de dentro de cada um a mulher vai sair E vai sair de dentro de quem for a mulher é você A mulher dentro de cada um não quer mais incenso A mulher de dentro de mim cansou desse tempo A mulher de dentro da jaula prendeu seu carrasco E vai sair de dentro de cada um a mulher vai sair E vai sair de dentro de quem for a mulher é você De dentro do carro do moço que te maltratou e pensou que era fácil De dentro da ala das loucas vendendo saúde a troco de nada Daquela mocinha suada que vendeu o corpo pra ter outra chance Daquele mocinho matado jogado no canto por ser diferente E vai sair de dentro de cada um a mulher vai sair E vai sair de dentro de quem for a mulher é você E vai sair de dentro de cada um a mulher vai sair E vai sair de dentro de quem for a mulher é você E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de dentro de quem for a mulher E vai sair de quem for a mulher E vai sair de quem for a mulher E vai sair de quem for a mulher Obrigado.